Boa aqui, vou te mostrar uma coisa enquanto o Bruno entra. Vai, mostra. Entrei. Ó, tô bonito. Mano, é a sua cara, velho. Sorvetão. Ó, um, dois, três e pula. Pulei. Ó, me acompanha, me acompanha aqui, ó. Ó, ó. Vamos indo, vamos indo. Tomara que a gente não caísse em cima das árvores. Chances altas. Tá vendo que tem um galpão laranja ali? Sim. Ali tem loot pra dar com o pau, meu irmão. Caramba, o cara acabou de encerrar. A gente vai se salvando, mas no final a gente faz um PVP justo, ok? Beleza. É, justo, hein? Só pra avisar aí, justo. É, Bruno, justo. Eu sou justo, tá bom? É, ó, 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 slime. Ai, eu pego flash e não tenho arco. Beleza. Pô, acho que não caiu ninguém aqui com a gente não, hein, mano. Pelo que eu tô vendo. Não sei não, hein, rimarão. Não sei não, meu irmão. Tô vendo você, tô vendo você. Mano, é bom a gente se manter sempre na visão, hein. Aí qualquer coisa a gente grita um outro. Então berra aí, mano, qualquer coisa que não vai. Não, pô, eu peguei uma espada de Dima. Eu não sei jogar com... Você tá com espada de Dima? Sim. Não, não. Mano, ele é muito cagado, ele é muito cagado. Ele acabou de pegar a arma mais forte do game, mano. É a espada de Dima, mais forte? É, mano. Ó, tô forte de pedra, pelo menos. Também tô com a pedra, mano. Ó, eu tenho uma aqui, se alguém quiser. Estão por onde? Tô atrás de cima. Aqui no Capão. Opa, mano, pô. Ó, a gente tá bem no cantinho da safe. Tem que tomar cuidado, hein, meu irmão. Ó, tá beirando aqui, hein. Tá beirando, hein. Ó, o Bruno tá bruto, hein, Spock. Que isso? Não, então, mano, ele ativou o modo bruto, mano. O cara acabou de jogar, galera. O cara acabou de jogar, mano. Ele ativou o modo bruto, mano. Como assim, tio? Você acredita que teve um maninho que... Teve a sagacidade de falar que eu falo incrível, Boboso. Errado? Eu sei que eu falo errado. Eu não sei falar inglês. Tá amigão. Incredible. Cadê vocês? Vamos se juntar aqui no meio. Ó, tem um cara aqui. Ah, é o Bruno, mano. Tá comendo papel. Então, você também. Vem cá, ó. Tem um air drop aqui, ó. O air drop. Aliás, a gente tem que ir pra melhor. Eu tô jogando Free Fire quadrado. Tô falando, mano. E ainda tem algumas coisas do Fortnite. Você consegue construir? Tipo assim, ó. Eu acho que é mais Fortnite do que Free Fire. Mas é que eu acho difícil que nem o Free Fire. Eu acho o Fortnite mais fácil. Eu não sei jogar Fortnite. Mano, eu juro pra você. Juro pra você. Eu não consigo mirar na cabeça dos caras do Free Fire, mano. Calma, o Free Fire não tem um air bot assim, não. Não sei, mano. Não manjo. Já que a gente tá indo. Ó lá, ó lá, na frente, na frente, na frente. Tem um cara com o Free Fire. Ó, tem um cara. Eu tenho um arco. Ah, mas não tem flash. Não, não. Cara, é muito inteligente o Bruno, né, Bruno? Dá cobertura aí, Bruno. Joguei a bola. Uh, Bruno, quase matou. Isso, quase matou o Rimaro. Mas eu matei o carinha também. Já tô aqui, ó. Ó, 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 ó. Morri. Levei, meu irmão. Levei, tio. Não sei usar madeira. Pode pegar. Mano, o Rimaro vai morrer, velho. Não vou não, mano. Mano, mas eu tô no susto, mano. Não sei se é inscrito ou não. É, não sei também, mas sei lá. Galera, ô, mano, se você era inscrito, mano, pardon, mas isso daqui é game, mano. É game. Não, vamos correr daqui. Corre. Meu Deus, a gente tá muito longe da safe. Socorro. Mano. Que que é esse negócio aqui? Falou, mano. Falou, falou, falou. É um por si, rapaziada. Perdão. Aqui tem um cara. Tem um cara de moto aqui, velho. Peguei ele, peguei ele. E outro ali atrás, outro ali atrás, mano. Não, mano, é mais importante vocês irem pra safe. Não, não, mas eu tenho que matar ele. Vai lá, Rimaro, confio em ti. E o Bruno só tá saindo. Atrás, Brunão. Matei, galera. Morri. Você viu que eu coloquei a trap, né? Ô, Bruno, tem uma bandagem aí? Tem quatro. Dropa uma que tem um cara lá atrás. Vai, Bruno. Cadê? Cadê? Vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Vai lá, vai lá, Rimarão. Vai lá, vai lá que é seu. É que eu não sei jogar direito isso. Corre não, rapaz. Corre não. Morri. Boa, Rimarão. Boa, boa, boa. Lançou a braba, mano. Não, vamos voltar, vamos voltar que é safe. Lançou a braba. Ó, mano, tem um airdrop. A gente não consegue achar nenhum airdrop, mano. Meu, eu tenho mais três caras vivos. Me dá cobertura, me dá cobertura aí. Onde que tu tá? Se tu construindo, pode tentar pegar airdrop. Ah, tive. Ó, eu tenho aqui uma só. Uma escada. Ó, 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 ó. É que você consegue, Spock? Ó, tamo aqui, aqui, ó. Ah, consegui. Caramba, o cara é brabo, hein, galera? Pera, pera, pera. Que bonitinho. Já cheguei. Legal, né, airdrop? Não, ó, os caras roubando... Não, você pegou minha espada, velho. Eu não vou pegar nada. Rimaru. Mano. Ah, a gente tá fora do... Ah! Cada um por cima, não, porra! Cada um por... Bruno, acho que a gente tá ferrado agora. Por quê? Porque quebraram a escada. Não, não quebrou. A safe destruiu, Bruno. Não, fui eu sem querer. Ah, tá. Bom dia, vocês me mataram. Ô, tem mais um aqui, hein, galera, que eu vou pegar ele agora. Você morreu, Bruno? Sim. Achei o cara, achei o cara. Ai, ai! Eu não pô... Matei. Aqui, a gente tinha... Aqui, a boa. Vem cá. Morri! Levei. É nós dois, hein, Plock? É, traírão. Quer ir? Quer ir? Bora! Não tô nem te vendo, mano. Atrás de você, senhor. Não tô te vendo, não. Ah, na frente. Aqui, ó. Vem, Plock! Vem, Plock! Ei! Morri! Não dá, mano! Ele tava com espada de diamante minha, por sinal, tá? É, galera. É, I'm not crying. Não, agora fala pra mim de quem que era a espada. Do Brônio. Aham! Tá, rimaram sujinho, galera. Lança braba aí, ó. Não, não, não. Hashtag rimaram sujinho, mano. Brônio, cai e me segue. Quando? Já? Já, ó. Ah, tá. Tá me seguindo? Hã? Tá me seguindo? Não. A gente vai cair naquela casa embaixo do lago ali, tá vendo? Não. Já fui cair? Já! Já! Vai tentando ficar viva aí, Brônio. Esse é o seu time, viu? Esse é meu parceiro de time, mano. Ó, já tô aqui, ó. Acho que foi uma massa. Já, já, já tô brabinho. Beleza. Porém, eu não sei onde é que tu tá, então assim. Eu tô... Tu tá dentro da safe? Tô, tô dentro da safe, mano. Tá, então eu vou correr pra safe. Porque eu não tô. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Não, Brônio. Confio em você. Como dizia o Renatinho, mano. Quem acredita sempre... Quem há e bugou teu áudio. Quem acredita sempre alcança a desgranha. Entendeu agora? Entendi. Me diz onde é que tu tá de novo. Tô. Tá vendo um riozinho embaixo? O... Aquele comprido ou... O comprido. Tá, meu Deus. Tá lá? Eu tô indo ainda. É que eu tô bem lá. Eu tô naquele redondo, sabe? Aqui. Ó um cara aqui, ó. Ó, 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 ó. A gente tá bem longe. Tá vendo os airdrops que caíram? Morri! Levei o cara aqui já. Morri! Bombei dois. Eu tô indo pra uma casa que tem no final do riozinho, tu sabe? Não. Ah, mano. Ô, Charles, continua tentando, mano. Quem sabe você consegue vir jogar com a gente. Inventário cheio. Tenho certeza que você vai ser melhor parceiro que o Brônio. Não é difícil, né? Mas... Me deixa. Ó, aqui eu tô fora da safe de novo. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, Brônio. Morre não. Eu nem cheguei. Lógico que não me ajuda, mano. Mas eu não sei onde é que tu tá. Rimaro, Brônio. Eu não sei onde é que tu tá. Eu tô correndo pra parte do rio. Achei um cara. Tô despistando o cara. Eu achei um. Morri! Moço, vem cá que eu quero te matar. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Mano, Brônio! O que foi? Era pra gente andar de parceirinho, mano. Tu morreu? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Mano, 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 mano. Tem uns caras atrás de mim, mano. Ah, me diz onde é que tu tá. Não tem como. Eu tô num riozinho, nadando. Tá num rio? Vou e aí. Tô. Viu como eu sou um bom amigo? Ó, tô aqui no rio. Também tô, também tô, Brônio. Morri! Me mataram, Brônio! Te mataram? Ah, eu vi. Ah, mano, não vou, não. Morri! Tá vendo? Você tá vendo? Tá vendo, Rimaro? Não sei de nada, pô. É que você que escolheu. Tsc? Tsc.